A polícia prendeu três homens acusados da morte da líder quilombola, Bernadette Pacífico. Um quarto suspeito ainda é procurado. Além dos detidos, foram localizadas duas armas com projéteis compatíveis aos encontrados no local do crime. Os acusados fariam parte de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e homicídios na região metropolitana do estado. Segundo a polícia, a identidade deles, a motivação e outros detalhes do crime são mantidos sob sigilo para não prejudicar as investigações. Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, tinha 72 anos e era Ialorixá. Ela foi assassinada no dia 17 de agosto dentro de casa, no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Gestora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, ela cobrava justiça pelo assassinato do filho Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o binho do quilombo, morto aos 36 anos em setembro de 2017. Os dois defendiam a regularização fundiária e o direito da comunidade às terras ocupadas pelos quilombola.